Salve galera, aqui é o Victor Palandes, estamos em mais um podcast na nossa agência Resposta Direta e o nosso objetivo, o nosso intuito é nesse bate-papo você entender um pouco mais sobre copyright, entender um pouco mais sobre marketing sobre um olhar mais focado em conversão, vendas, dinheiro no bolso e não só aquelas coisinhas de Instagram, post bonito, viral que nem sempre se traduz em grana, lucro pro cliente ou pra você mesmo, né? Estamos aqui mais uma vez com o meu sócio Bernardo, e aí Bernardo, como você está? Bom dia meu querido, ótimo, e por aí? Por aqui tudo tranquilo também, o tempo deu uma melhorada, não está tão frio, piorou, olha só Bicho, ontem de noite aqui estava vento, chuva, estava esquisita a situação Oi é? São Paulo, né? É, São Paulo, aqui abriu o tempo, fez um solzinho, está melhor, está melhor Bora lá então, começar nosso bate-papo, porque daqui a pouco você tem acarajé Acarajé, hoje é dia, ó, acarajé dá arroia, hein? Acarajé aumenta arroia Acarajé, nossa A primeira vez que eu comi acarajé foi na Bahia, em Salvador E aí eu pedi um acarajé quente, né? Que falam Nossa senhora, a bagulha é quente, né? Apimentado pra caramba o negócio, mas bom Bom, olha só, meus diretores estão assistindo a gente, dica de viagem, quando for pra Bahia Pegar o acarajé naquelas barraquinhas, naquelas baianas, simpaticíssimas, sempre com os amores Nunca, pelo amor da vida de vocês, peçam acarajé quente, que lá isso significa apimentado Irmão, olha só, tem três coisas no mundo que você não pode brigar A Rússia no inverno, a Inglaterra no mar e baiano na pimenta Essa é boa Essa merece um corte Essa valeu, um corte Carajé é bom demais, nossa senhora Bom, vamos lá então Vamos falar hoje sobre funil, né? Vamos falar hoje sobre copywriting aplicado no funil de vendas Que é o que a gente comentou no nosso primeiro episódio, né? A gente vai até deixar aqui em algum lugar, alguma forma de você ir lá assistir o primeiro episódio A gente estava comentando sobre o copywriting, ele tem um valor quando ele é aplicado em um contexto Então você aplica o copywriting, por isso que eu não gosto da expressão, Bernardo Ganhar dinheiro com o copywriting Por que ninguém ganha dinheiro com o copywriting? Você ganha dinheiro com a venda do produto, com a venda do serviço Porque o copywriting em si, ele é a mistura, né? Ele é o que faz o negócio dar dinheiro Então eu ganho dinheiro com o meu produto usando o copywriting Eu ganho dinheiro com o freelancer de copy, né? Então, porque com o copywriting em si não dá pra ganhar por quê? Porque ele não tem um contexto, né? Você precisa aplicar ele no ambiente Que é o que a gente vai falar hoje de funil Quando você aplica o copywriting dentro de um funil de vendas O resultado é absurdo, assim É o que diferencia os grandes resultados mesmo fora de série de resultados pequenos Resultados, né? Ou até mesmo medíocres Exatamente A questão toda é a seguinte A gente todo mundo foi alfabetizado Se você está assistindo esse vídeo aqui, você foi alfabetizado Todo mundo escreve ou acha que consegue escrever bem E na maioria das pessoas acha que consegue fazer uma peça de comunicação comercial Que é o caso da copy, né? A verdade é que não é bem assim O problema é que essas peças que são produzidas, soltas Elas têm um valor de fácil Quanto custa um email marketing? 50 reais? 30 reais? Agora, dentro de um funil Dentro de um contexto Você conhecendo como é que isso funciona Cara, estamos falando aí de um valor agregado Uma sequência de email bem montada Você consegue vender por quanto? 100, 7 mil reais? Exatamente Esse é o ponto E o que você falou é muito verdade Porque se eu for precificar um email Vai ser isso? 30, 50, 100? Nossa, se for assim Fora de série 200 reais Você vai gerar uma coisa alta Só que aí se você entrega Não, vou te entregar uma sequência de emails de alta conversão Uma sequência de emails que vai te vender muito Aí você vai lá e vende por 5 mil Vamos dizer assim São 5 emails Olha só Você for pegar um unitário Saiu mil reais cada email Mas por que você não está cobrando um unitário? Porque eles não têm valor separado O valor deles está justamente Eles todos juntos Na sequência Na organização Na narrativa que você cria Nas objeções que você vai eliminando Então um email só Logo no cadê Faz uma página de vendas aí Mas Vou fazer uma página de vendas para qual público? Ele vai ser inserido em qual contexto? Ele vai ser só para remarketing? Para público novo? Então assim Uma coisa solta no funil Ele não tem muito valor Agora quando você pega o funil inteiro mesmo E você pega parte por parte Até mesmo a headline De duas linhas ali Vai ter um valor agregado altíssimo Exatamente E fora que quando você desmembra Isso foi você que me ensinou Aos devidos créditos Quando você pega Um orçamento todo desmembrado Normalmente o cliente chora a peça Então fala Ah não Mas a sequência de emails Não precisa ter 10 emails Por que você não faz com 7? Ao invés de pagar mil reais Eu pago 700 Mas não querido Olha só São 10 Por causa do tamanho ideal Do email Que tem esse, esse, esse formato A gente vai bater nessa, nessa, nessa objeção A gente vai fazer um story Dele que tanto as coisas Se comunicam de modo A chegar ao final Nesses 10 emails Com uma taxa de abertura Em um CTRX CTORX Para poder a gente depois Gerar a conversão Você não pode simplesmente falar Tira dois emails aí É uma outra estratégia Estratégia de um email Estratégia de 50 emails Acho que o portal do Trend Tinha uma sequência De 365 emails Olha que loucura Sim É Uma coisa que eu aprendi Com o email marketing É que quanto você Quanto mais você envia email Mais você vende Até o Victor Damasio Também ele me ensinou Uma coisa muito interessante Que é mais de mentalidade É O Victor Damasio Me ensinou o seguinte Quando você estiver achando Que você está mandando Muito email Quando você estiver triste Que as pessoas estão saindo Da sua lista Pegue o quanto você faturou Com aquele email E divida Pelo número de pessoas Que saiu da lista E aí você vai Vai olhar assim Ah Para cada pessoa Que sai da lista Eu ganho dois mil reais Adorei Então ao invés de você Ficar triste Que saiu dez pessoas Da lista Você vai pensar o que? Pô Pode sair mais gente Da lista Porque quanto mais gente Sai da lista Mais eu ganho Então assim É uma brincadeira Mas é uma visão Uma mentalidade muito boa Uma mentalidade muito boa E tem uma outra coisa Que a gente até comentou No primeiro podcast Se eu não me engano Ou eu comentei com você Numa call Espaço em lista de email Custa dinheiro É diferente de você pagar Um plano de 100 E de 200 contatos Então quando Escala 20 ou 30 mil contatos Sem diferença Então se as pessoas Estão saindo Bom, tá ótimo Você está economizando Na ferramenta E está ganhando mais Isso, exatamente E aí por isso Que é importante também Ter uma estratégia boa Para você conseguir Ter uma noção também Para quem está assistindo O vídeo Ter uma noção Comparativa Beleza Eu sei que o normal Do email É sair dez pessoas Então cada email Que eu mando Sai uma média de dez pessoas Às vezes quinze Às vezes oito Mas fica ali Agora beleza Começar a sair 25 No email Pô, por que saiu 25 Nesse email Será que ele esperado Porque eu fiz uma oferta Ou será que Porque foi muito ruim Né Ter uma vez Para um grande Profissional de marketing Do mercado Ele lançou Um broadcast Que era Óbito Alguma coisa assim Tem um nome Não é carta de óbito É Nota de falecimento É, nota de falecimento Isso Uma coisa assim E cara Foi um Nossa Tem gente que fala Que não existe publicidade negativa Mas naquele caso Não sei não Porque saiu tanta gente Da lista Tanta gente reclamando Que acabou Que não causou Um efeito muito bom Porque foi tão apelativo Para gerar abertura Para gerar vendas Que o pessoal ficou mais bravo Porque achou que tinha morrido Eu sei que Empiricus Fez isso Dentro do Copy Camp O Torelli e o Beto Comentaram desse caso E teve uma reflexão Bem negativa Nota de falecimento Era alguma coisa De um título Qualquer Que tinha parado De render Assim E o pessoal Ficou Ficou bem puto Eles não gostaram E não fariam de novo É Pois é isso Aprenderam Porque esse caso Desse outro profissional De marketing Foi antes da Empiricus Ter feito isso ainda Eita É Acho que Foi em 2016 Talvez E assim Já foi ruim naquela época Precisaram de novo Também não foi Então assim A aprendizada A gente já tem Que não compensa A abertura A todos os custos A abertura Não paga a conta Tem que ser clique A taxa que você tem Que prestar atenção É sempre se ter OR E é ruim a ação A abertura não paga a conta É isso É verdade Isso é verdade Clique é um ótimo parâmetro Você ter clique Porque às vezes você tem Porque se você faz Uma headline Às vezes mais segmentada Você consegue Ter menos A abertura Mas o clique Ele é muito maior E mais intencional Então compensa Dependendo da estratégia E a gente volta Para o mesmo ponto Quando usar uma headline Mais afilativa Quando não usar Tudo depende da estratégia Do funil Então é difícil Às vezes as pessoas Pedem Dá uma diquinha Dá uma headline Para usar nesse meio Mas cara Eu preciso olhar o todo E é por isso que até hoje em dia É difícil eu pegar Um projeto que é solto Ah faz uma copy De uma página de venda Faz uma copy Diz aquilo Porque às vezes Não vou conseguir entregar Tanto resultado A gente não vai conseguir Gerar aquele resultado Que é possível Porque vai ser uma coisa Que é Beleza Entregamos uma página Super conversível Mas A sequência de meios Está ruim O anúncio Não está legal Tudo etc Aí vai cair A conta sobre nós Mas na verdade É todo o ambiente Que não está proposto Para vender Exatamente E a gente comentou Isso no primeiro podcast Acontece muito Do cliente perder o timing Ele tem um monte de ideias Na cabeça Que é executador Ao mesmo tempo Só que as coisas Seguem uma cadência Até porque Voltando também A gente vai ter uma outra coisa Lide confuso Não compra Se você deixar o cara Perdido no meio Dessa cadência No meio desse funil Que você montou Esquece O cara não vai saber Do que está se tratando Eu tenho casos Também De até um outro cliente Que eu trabalhei Que o cara estava lançando Um produto Só que ele estava lançando De uma maneira Tão escondida Meio que só Para quem já é cliente Para quem já era mentorado Não sei o que E começou a atrair Equipe de vendas Tinha equipe Que tinha time comercial Físico Presencial E o pessoal Não comprava Ficava com medo Mandava uma mensagem Particular No Instagram Desse cara Para perguntar Pô, estão me ligando Falando que estão vendendo XYZ É seu mesmo Aí ele fala Não, é nosso mesmo Uma pré-abertura especial Não tinha site Era uma zona Aí Aquela coisa De atropelar o funil Aquele clássico De fazer a conscientização Dane-se É quero venda É quero venda É quero venda Dane-se a conscientização Sim Até Conscientização Você falou Eu lembrei de um livro Ótimo Uma dica aí para a galera Que é o Pressuazão Esse é um livro Fantástico Do Robert Cialdini Porque ele mostra O quão importante é Você preparar a pessoa Para uma oferta Porque quando você Apresenta a oferta Ela já está muito mais Aberta A ideia E apesar do nome Ser diferente É uma brincadeira Com persuasão É uma coisa que a gente Está acostumado No dia a dia Por exemplo Quando você vai Indicar um amigo Para a sua empresa Está trabalhando Na empresa Aí seu amigo Fala assim Não tem uma vaga Para mim Aí você chega No seu chefe E fala Tem um cara Que é muito bom Ele já trabalhou Nos melhores lugares Gente fina Não sei o que Nunca falta Não sei o que lá Aí o que vai acontecer Quando o chefe For falar com essa pessoa Ela já vai ter uma visão Muito mais bonita dela Isso vai o que Tender a fechar Um negócio Muito mais fácil Ser contratado Muito mais facilmente Isso no caso É uma das ideias Da persuasão Se você prepara A pessoa antes Ela já chega Com um olhar diferenciado É o trabalho do copy É o trabalho do copy Resumidamente E até se eu tivesse recomendado Esse livro Está na minha wish list Aqui A gente precisa levar O cara Do ponto Da consciência Do problema Até a consciência De que a sua solução É a melhor possível Para ele E a gente consegue Fazer isso de novo Através de um funil Em etapa Por que que antigamente Você é mais antigo Que eu no marketing digital Você faz se lembrar As lives de venda Tinham 4 horas O Conrado Acho que chegou a ficar 6 Numa live de venda De uma coisa assim E todo o processo De persuasão E depois a persuasão Era feito nesse período O vídeo de vendas De 40 minutos Seria hoje De 40 minutos Você consegue fazer Toda essa conscientização Até chegar lá Nesse período De tempo Então É possível Mas Hoje em dia Do jeito que a internet Se comporta Do jeito que os consumidores Brasileiros Estão se comportando Na internet O ideal É que seja feito Em etapas Seja feito Por exemplo Os CPLs Fórmulas de lançamento Todo mundo sabe Que funciona Você pode fazer Uma super Um super vídeo de vendas Com todos os CPLs Mas pelo amor de Deus Tem 3 horas O vídeo de venda Sim E o que você falou Também Bernardo Até uma coisa Muito interessante Para a galera entender Que um lançamento Também é Um funil de vendas Um lançamento Também é um funil Pois é E a galera Às vezes tende A colocar Funil de um lado E lançamento do outro Como se fosse água E óleo Sendo que um lançamento É um funil Por quê? Porque você tem A atração dos leads Que você cria O que o pessoal Chama de hot list Então você cria A hot list Que é a lista Do lançamento E aí vem os CPLs Que é o quê? Que é o engajamento Relacionamento Aquela de objeções E aí vem o fundo Do funil Que é quando abre o carrinho Quando Ou até um pouco antes Mesmo quando tem Aquela live De pré-abertura Quando tira as dúvidas E tal E aí vem a abertura E vem a venda Então o lançamento Ele não deixa De ser Um funil de vendas Mais É Mais Um chuto Mais rápido Como dizer assim Exatamente Até um certo ponto Também né Porque O lançamento Bem feito Como o Érico faz É um lançamento De um ano Se for reparar Sim Por quê? Porque ele passa Um tempão No relacionamento Ele passa Um tempão No topo do funil E aquela Uma ou duas semanas Que é o da abertura Do carrinho Na verdade É só o processo Para se enchar a venda Mas Não tem como Pular etapas né A característica Do lançamento É que ele é Um funil Muito acelerado Que acontece De uma vez só E com todos os links No mesmo momento E aqui vamos entrar A parte bem técnica Do marketing Vai ser um pouco É mais técnico De gente que não gosta Mas é importante A gente desmembrar isso O lançamento Ele faz exatamente Toda a sua audiência Entrar no mesmo funil Ao mesmo momento Então todo mundo Vai ter A consciência Do problema Depois a consciência Da solução Vai entender Sua história E tal Uma das principais Críticas Que as pessoas fazem A quem só faz Lançamento É que você acaba Perdendo Ou enchendo a paciência Das pessoas Que já estão mais preparadas É um drawback De fato Mas com o processo Acelerado Que você pega Toda essa lista E joga eles Pelo mesmo cano Para desembocar No processo de vendas Durante aquela semana Ele é Ele tem um resultado Estrondoso Se for bem feito Evidentemente E muito veloz Ou por outro lado O perpétuo Que é o caso Do ladeira E aí vou usar Muitas expressões Que ele usa Durante o santo dia Ele fala que O mecanismo dele É o trânsito na Índia Se você já viu O vídeo de trânsito na Índia Você sabe do que eu estou falando É carro para um lado Táxi para o outro Vaca passando Maluco No meio da rua Tem de tudo acontecendo As pessoas Não batem Umas nas outras E funcionam Então Ele pega Todas as pessoas De todas as fases De consciência Ao mesmo tempo E educa Cada uma delas Numa etapa do funil Então Aí Dica de ouro Então Rapaziada Anote Especialmente se você É gestor de tráfego Você pode fazer Por exemplo Um vídeo de conscientização E Tanto do Youtube Quanto do MetaEdge Se você pegar Quem viu 75% Desse vídeo E apresentar Só para eles Um outro vídeo Numa outra etapa De conscientização E depois É o seguinte Uma outra etapa Uma outra etapa Você consegue fazer Um funil de anúncios Para desembocar Numa página de vendas Depois Então São essas duas características Que precisam ficar muito claras O lançamento É um funil Que você joga A turma inteira De uma vez só Dentro desse processo Desse funil E o perpétuo As pessoas estão Em diferentes momentos E elas precisam Receber conteúdos Referentes A cada um desses momentos Diferentes Que elas estão no furio É Isso aí Pô Essa explicação Ficou muito boa E eu também E eu também digo Que eu não gosto Muito De lançamento Porque Não faz O meu estilo Emocional Mesmo Eu acho Que é muito Estressante Muito trabalho E você não pode Errar Enquanto Por exemplo Ladeira Se ele cometeu Um erro lá Ele perdeu Uma, duas, dez Cinze, cem pessoas Ali no processo Do erro Mas Todo dia Está entrando mais cem Vira um processo Uma rola de neve Lançamento não Lançamento Parece que separa tudo Então sua rede social Seu youtube Seus e-mails Ficam todos focados No lançamento Se deu uma besteira Naquele momento lá Meu filho Você perdeu Boa parte do lançamento E não tem como Você arrumar Só tem como Arrumar o processo Ali né Então Por exemplo É como viajar Você O erro perpétuo É viajar de carro Furou o pneu Você desce lá Troca o pneu Volta Atrasou um pouquinho Beleza Você andou Acabou a gasolina Lá no meio da rua Você vai até o próximo posto E não está Agora O lançamento É igual a avião Se você quer Que ele seja perfeito Aí não pode Dar nenhum problema Se tiver algum problema Qualquer que seja Ou ele tem que voltar Para resolver o problema Ou ele vai A nave vai de bico Então Aí vira um preju De 100 mil 200 mil 500 mil Coisa que não perpétuo Você nunca vai vir Um preju desse tamanho Porque você não tem como Você pode prevenir isso Você começou perdendo 500 mil reais Você já arruma Perdeu 2 mil reais Você arruma mais um pouco Até o negócio ir melhorando Então o processo Que não é tão explosivo Quanto o lançamento Mas ele é mais previsível Mais tranquilo Mais calmo E é por isso que eu prefiro Você falou de funil de anúncio Também, Bernardo Em 2015 Quando eu fui No Traffic and Conversion Summit Eles já falavam De funil de anúncio Em 2015 E hoje em dia Os nossos gestores No geral nem sabem O que dá para fazer Um funil de anúncio A Digital Marketer Que é a empresa do Orion Eles têm listas De pixel Então, por exemplo Você entra só na página de vendas Você está numa lista Se você entra na página de vendas E clicou no botão Você está numa outra lista Mais afunilada Está numa lista só de pessoas E clicaram no botão de check-out Se você chegou a tomar Alguma ação no check-out Você está em outra lista Então é o funil Aí eles fazem esse funil Em anúncio Eles tratam As pessoas que tiveram Passagem nos pixels Como lista mesmo Então, olha Vou fazer uma ação De marketing só para essa Ao invés de disparar Um e-mail marketing O que eles fazem? Eles fazem uma campanha nova E assim É muito boa A estratégia deles É muito boa essa ideia Uma vez Eu testei um funil De desconto automático Já viu essa? Acho que sim Mas conta Essa foi uma ideia Muito da hora Eu criei uma página de captura Aí na página de obrigado Da página de captura Que era o e-book grátis Eu ofereci um curso Por um preço Que eu não queria vender Então eu colocava o preço Acho que a 500 reais Mas a oferta Nem era tão boa Para eu valer 500 reais Só que o que aconteceu Eu deixava 500 reais Na cara dela Eu colocava o valor E o botão Eu não deixava escondido E assim Acontecia às vezes Até uma vez do outro Mas não era o objetivo Aí pelos anúncios Eu criava um público Dos últimos 3 dias Dos últimos 2 dias Dos últimos 1 dia Eu criava um anúncio Para cada dia E eu falava Galera Amanhã vai ter uma promoção E aí quando ele movia Para o amanhã Ele falava Gente, hoje começou A nossa promoção De 500 por 97 reais E aí você que entrou Hoje Você vai ver amanhã Você que entrou Entendeu Então você tornou Um perpétuo Por anúncio Por desconto Que na verdade Era o preço real Que eu queria vender O nome disso Crianças É Ancoragem O Palavio fez uma gloriosa Ancoragem de preço Depois montou Um funil de anúncio Para poder vender No preço desejado E vou te falar Cara Tem um influenciador Grande Grande do nosso mercado O estrategista dele Fez uma live fechada E por causa disso Eu não posso revelar Quem que é Ele pediu Então Com gentileza Eu não vou revelar Quem é Mas um cara muito grande Ele lançou Um produto Dele Um produto De mais De 5 dígitos Que não era Para vender Foi um teste Era um produto Se você olhasse Os corpos Você falava Hum De coisa esquisita Ele fez esse processo Para poder testar Um tipo de funil Para poder testar A aderência da base A determinado tipo De oferta Olha que loucura 5 dígitos Tá Então É Tem Tem Mas ocorrer De todos os tipos Eu vejo Um produto Um produto Que se torna Um objeto de desejo Dígitos De internet públicos e tal, fazer novos anúncios, levar para outras landing pages, testar novos conceitos, isso existe em lançamento, eu sei no debrief da formação em copywriting a Priscila Zillo, que foi a estrategista que desenhou o lançamento ela falou que foram feitas não sei quantas páginas de teste para fazer a venda da formação em copy só que testar em lançamento irmão irmão, você precisa de muito dinheiro, você precisa de muito volume, você precisa de muita velocidade, você precisa ser muito bom, precisa trocar muito rápido, ver métrica muito rápido ver impressão cara, aqui já começou a desgarrar, tem um desvio padrão os outros foram nesse, é muito puxado isso que você falou é muito verdade é verdade, uma coisa que eu já testei em lançamento foi página de captura, então para saber qual está tendo o lead mais barato para o lançamento mas além disso daí, realmente é muito trabalhoso tem que ter um volume muito grande para fazer valer a pena você vai fazer um lançamento para mil pessoas você cria três páginas você não vai ter dados suficientes para você saber se é uma se está dentro ou fora da variância se é o desvio padrão como você falou ou não então assim, é realmente bem difícil e até para funil é importante também ter essa cautela eu vejo gente que às vezes joga cem pessoas uma parte, a cem na outra e cem na outra ah, um teve três por cento, o outro teve quatro mas cem tá, cem não dá para ter uma mínima noção não é massa crítica, cem não é exato, uma vez eu vi um especialista que tinha produto com muito tráfego que ele usava de base duas mil visitas aí já começa pelo menos a ter algum algum norte exatamente assim, se você for jogar pouca gente no seu teste o desvio tem que ser muito grande é estatístico isso quanto mais gente você coloca menor vai ser o desvio então assim se tem uma página que converte quatro outra página que converte cinco por cento para isso ser estatisticamente relevante estamos falando de dez, quinze, trinta mil visitas aí você fala, pô, beleza tem um desvio aí que começa a fazer sentido se você joga cem espere um desvio na casa de vinte por cento cara, se isso aqui está convertendo dez se aqui está convertendo trinta por cem pessoas você já tem uma amostragem suficiente para falar, pô, é muito grande a diferença mas porra, se uma converte dez outra converte onze é uma pessoa numa escala de cem é uma pessoa que converteu a mais não tem sabe é e também depende muito do momento ali do funil que também tem a questão da variância por exemplo uma página de captura você tem quarenta por cento de conversão é um negócio gratuito beleza agora você vai testar uma página de venda de um produto a conversão vai ser de zero ponto cinco por cento um por cento um e-mail então é a varia nessa questão da da por exemplo você jogou no fim do mês jogou no início do mês é beleza no início do mês o pessoal recebe o salário no quinto dia útil então será que o fato de você ter mudado a data também influencia o resultado não apenas a página de vendas ou então o mês do ano dezembro vinte e cinco de dezembro é natal vinte e cinco de janeiro não é nada vinte e cinco de junho também não então acaba ficando meio complexo esse negócio do teste AB por isso que é difícil às vezes explicar isso numa reunião papo cara assim pô mas isso não é base não dá pra levar isso a sério porque tem várias questões até mesmo externas que influenciam exatamente e a gente volta aquele papo do copo contextual o copo que entende tudo o que está acontecendo porque assim quando você trabalha e o ideal é que você ter clientes com os quais você consiga trabalhar durante muito tempo durante um período muito grande de tempo você começa a anotar sazonalidades a anotar padrões de sazonalidade tem alguns clientes que eu atendo há dois anos então eu já sei que agora vai começar a partir de fevereiro até junho mais ou menos é o período que mais tem venda então o planejamento orçamentário para 2024 eu já mandei para a gente fazer campanha para a gente apertar muito o orçamento nesse período assim como a gente sabe que em novembro o Black Friday por causa do posicionamento específico desse negócio eles não gostam de competir com o Black Friday então a gente reduz o orçamento assim como a gente reduziu a partir do dia 15 de dezembro assim como a gente começou a aumentar agora a partir do dia 15 de janeiro então essas nuances fazem muita diferença e evidentemente cara dia 5 olha só o pessoal que vai abrir carrinho de lançamento eu Bernardo gosto sempre de botar o período de vendas atravessando o quinto dia útil então assim eu vou pegar aqui o calendário para poder ver em fevereiro fevereiro o quinto dia útil vai ser dia 7 de fevereiro certo eu abriria carrinho de 5 a 9 porque aí eu pego bem no meio do dia 7 e depois faria o flash opening no dia de 12 a 14 é carnaval eu faria flash opening no dia 22 que é quinta-feira da semana seguinte porque virou cartão isso tudo influencia cara e o problema de você só lidar com copy só lidar com redação é que você não fica atento a esses pequenos detalhes que cara definem podem definir o sucesso ou o fracasso de uma capaia é comum gestor de tráfego iniciante despejar dinheiro durante o carnaval não deixa travado o CPC e tal deixa lá rodando a campanha que até foi um baita de um fracasso porque durante o carnaval as pessoas estão pensando em outra coisa não compram tem campanhas muito específicas para se fazer nesse período mas o cara deixa lá rodando é importante você ficar ligado nisso é total e aí tem até uma outra questão também do assunto anterior que também entra no que você está falando de complexidades quer entender por exemplo vamos supor que uma página de captura teve 30% como você falou e outra teve 10% o que a gente vai intuir a página de captura de 30% é melhor que a de 10% mas será será que a gente pode tomar isso como a verdade absoluta por quê será que a promessa que está fazendo com que tenha 30% de conversão ela não é exagerada demais que possa ali na frente atrapalhar a conversão do produto por quê porque às vezes você prometeu uma coisa lá que não vai se concretizar aqui na frente então você está tendo 30% de conversão na página de captura mas você está tendo uma conversão menor do que os 10% na hora que você faz a oferta então qual que compensa mais? compensa mais de 30% ou de 10% aí você vai falar assim então Vitor compensa mais de 10% porque está vendendo mais na abertura eu te digo também não tira uma conclusão tão precipitada porque e se na sequência do funil por você ter um volume maior de pessoas por estar entrando 30% e não 10% você não consiga daqui 2, 3 meses ter mais lucro com o de 30% do que com o de 10% então olha como a coisa começa a ficar complexa como as respostas elas não são tão preto no branco não são tão binárias porque cara é difícil você tem que ter essa sensibilidade de entender a questão do funil de entender a janela de conversão janela de conversão de um carro costuma ser de 3 meses uma pesquisa que mostra que você leva em torno de 3 meses para decidir se vai para a compra de um carro você olha os modelos pensa enquanto de um apartamento chega a ser de um ano ou mais então você vai medir o mesmo resultado de uma compra de um carro com a compra de um apartamento sendo que a janela de conversão é totalmente diferente qual que é a janela de conversão do seu produto digital da sua mentoria então essa é uma questão muito louca aqui na startup a gente fez um sistema muito legal porque o meu sócio era programador se eu trabalhar com ele até o Vinicius a gente conseguia traquear o lead e ver quando ele comprava isso por meses de distância então a gente percebia que as nossas campanhas de 3 meses atrás elas davam lucro 3 meses na frente então eu investi em janeiro para conseguir curtir o dinheiro lá em abril e aí quando a gente entendeu isso foi tipo mind blowing porque a gente sabia que podia gastar dinheiro aqui e daqui 3 meses a gente teria de volta só tinha que cuidar do fluxo de caixa então assim são coisas que só a experiência vai trazendo só a experiência e você ter a paciência e a disponibilidade de fazer esse cálculo porque cara isso aí deveria ser o básico a jornada de compra do seu cliente toda empresa deveria ter uma noção mas nem todas fazem isso você consegue através das plataformas de email marketing hoje no mercado ter exatamente esse número de saber quando o cara entrou e quando o cara realizou a primeira compra você vê a partir do momento que o cara recebeu a tag comprador nessa a distância de tempo e aí você começa a ter esse dado evidentemente das pessoas que se cadastraram você tem uma noção mais ou menos da pessoa que o seu anúncio o tempo que ela demorou para virar seu cliente e tal mas não tem desculpa para não saber quando o seu cliente vira cliente isso aí a plataforma te entrega isso aí você o teu estrategista o teu cara das ferramentas precisa entender isso é básico do negócio e outra coisa também que as pessoas batem muito a cabeça o LTV do cliente isso esse é outro ponto muito importante o Jim Graciose que é um cara muito famoso nos Estados Unidos ele até fez produto com o Tony Robbins parceria ele tem um produto que custa 7 dólares por mês que é muito barato que eles chamam acho que até de Mastermind então é uma promessa bizarra uma promessa bizarra por 7 dólares sinistra e aí claro ele tem muito prejuízo nessa compra muito prejuízo muito prejuízo muito prejuízo mas ele sabe que a janela dele para ficar lucrativa por causa do LTV é de 6 meses e ele tem muito dinheiro a empresa dele tem muito dinheiro porque já é uma empresa bem estabelecida então ele injeta milhões hoje tendo prejuízo um mês que vem mais milhões tendo prejuízo no outro mês mais milhões tendo prejuízo e ele sabe que depois de 6 meses essas campanhas começam a entrar no ritmo e ele consegue escalar mais que é a grande frase ganha aquele que pode pagar mais caro pelo cliente exatamente e o LTV para quem não é familiar ao termo significa lifetime value é quanto o seu cliente gasta ao longo de todo o período que ele põe o seu cliente dentro da sua plataforma você só consegue fazer esse tipo de coisa que o Vitor acabou de falar quando você tem esse número na sua mão então por exemplo eu sei que para o cara o cara ele vai gastar na minha base 300 reais em média cada lead eu estou fazendo lá cada comprador desculpa fazendo lá a conta geral vai gastar 300 reais então por mais que meu produto de entrada seja 50 eu fico muito confortável que o custo de aquisição desse cliente seja 100 reais porque ele necessariamente vai se pagar com o ROI 3 ali na frente porque eu tenho a noção da LTV e como é que eu consigo isso? mensurando todas as etapas do funil e voltamos ao bom e velho funil mensurável verificável com as métricas funcionando com a análise desinstalada tudo aquilo que a gente já sabe é tudo número sim, exato porque aí você é assim que você escala você não tem como escalar sem ter a LTV sem ter a janela de conversão a janela de conversão é você conseguir saber o quanto você tem que aguentar no prejuízo para você ter uma noção do seu fluxo de caixa ali e o LTV para você saber o quanto você vai conseguir lucrar com esse cliente na frente então é importantíssimo ter isso esse conhecimento essa base e aí você consegue pôr mais dinheiro até fazer uma pergunta para quem está ouvindo a gente assistindo há quanto tempo que você assina a Netflix? talvez você já tenha um LTV de quanto? 24 meses a 50 reais da matemática ao vivo é foda 1.200 1.200 reais então 1.200 reais num negócio de 50 conto mas por que? porque o produto é bom você está há 2 anos lá então se a Netflix gastou 500 reais para levar você para a plataforma ela ficou 10 meses no prejuízo até chegar no 0 a 0 e só a partir daí ela começou a lucrar então olha como é as coisas tipo Uber Uber acho que até hoje nunca deu lucro não sei se em algum momento já deu lucro eu sei que ela passou muito tempo no lucro eram bilhões de prejuízos no ano sendo pagos pelos investidores por que? porque eles têm eles acreditam é uma crença ali que o Uber vai dominar a market share e todos esses bilhões de perdas vão se retornar em lucros lá na frente só o tempo dirá mas é basicamente essa a ideia deles é ter um prejuízo agora para ter lucro lá na frente e a gente tem que entender para a nossa realidade quanto você aguenta hoje investir sem ver lucro mas não é sem ver lucro porque o seu negócio põe no prejuízo é sem ver lucro porque você sabe que vai ter lucro lá na frente é um prejuízo programado né Bernardo? controlado isso é normal e para quem está começando normalmente bate muita cabeça nisso falar eu preciso de mil reais de tráfego para começar a adquirir cliente para começar a botar o funil para rodar mas o meu produto é cem reais eu não posso ter caca de trezentos então total e cara não pensa nessas etapas todas do funil e normalmente as pessoas costumam ser muito ansiosas nesse ponto então elas pegam o querem já investir tudo que tem disponível nas economias ou não cara eu vou botar mil reais eu preciso vou pagar o cartão só daqui 45 dias eu preciso que essa campanha dê resultado bicho vem cá vem com o tio senta aqui todo mundo e roda por que você não bota 10 conto por dia porque você não pega e começa a fazer uma captação 10 conto por dia tal vai controlando o seu CTR vai controlando o seu CPC custo por clique vai controlando o seu CPM que é o custo por mil tenta acertar o público ali e aí de repente opa começou a fingir a venda e você já tem a bagaça do bagaça toda programada toda otimizada porque na internet existem duas moedas tempo e dinheiro você pode comprar tempo ou você faz as coisas no seu devido tempo produz conteúdo pode botar SEO processo muito mais demorado ou você vai lá e paga no tráfego pago você também compra tempo então obviamente você pode botar mil reais ao longo de 10 meses sem conto por mês ou você pode colocar mil reais em uma semana você vai ter muito mais resultado em uma semana evidentemente porque você botou muito mais dinheiro mas será que o fato de você colocar mil reais ao longo de 10 meses não vai fazer você chegar lá na frente com uma campanha muito mais otimizada com criativos muito mais otimizados com pizza muito mais aquecido muito mais preparado para vender as pessoas precisam começar a ter um pouco essa paciência e essa malícia para começar da maneira correta se não o dinheiro vai pelo mal a gente sabe bem como é que funciona o nosso mercado sim e até a questão do pensamento de Lean Startup então por exemplo se você coloca 10 reais por dia em um negócio novo e você está trazendo 5 leads por dia vamos supor você consegue falar com esses 5 leads você consegue perguntar por que você não comprou já por que você imprimiu o boleto e não pagou ou por que você pediu o reembolso então um negócio pequeno você consegue ir melhorando muito mais próximo se você começa com mil reais por dia você vai ter ali 500 leads por dia você vai conseguir chamar os 500 leads você vai conseguir perguntar para os 500 leads que eles não compraram então é legal também esse pensamento de startup de bom deixa eu ir entendendo o meu público perguntando MVP porque aí eu vou ajustando beleza ajustei agora eu coloco dinheiro que foi um pouco do que o Russell Brunson fez quando ele lançou quando ele fazia um webinar por semana durante um ano um ano ele fez um webinar por semana as quintas-feiras toda semana quinta-feira ele fazia o webinar ao vivo aí falavam para ele por que você não automatizou porque ele falou assim porque eu não sei se ele está pronto para automatizar então toda semana ele mexia alguma coisa na apresentação ele mexia na cadência ele mexia na oferta ele mexia nisso naquilo durante um ano e aí sim depois de um ano quando ele achou que encontrou o webinar perfeito ele foi lá e colocou no automático e aí passou a ganhar mil de dinheiro sem fazer praticamente mais nada só comprando tráfego para o webinar então é foda né pensar que ele ficou ali e tal mas esse é o pensamento você ir com cautela e ir melhorando cada dia a mais e o webinar também é um tipo de funil ótimo exatamente você tem muito mais experiência do que eu no estilo normalmente é página de captura disparo com a data o webinar aconteceu oferta no final conta para a gente um pouquinho como é que você gosta de montar seus funils de webinar beleza eu gosto de dizer que o webinar ele condensa o funil também de uma forma até mais rápida do que um lançamento porque o webinar você consegue vender produto de dois mil cinco mil reais às vezes em duas horas é muito louco isso por quê? porque é um estilo é parecido com uma palestra e esse estilo de palestra ele causa uma percepção de autoridade muito alta muito rápido então e também é diferente de um vídeo de vendas então vídeo de vendas você não tem muito saco de ficar aí vendendo duas horas mas muda para um workshop com o webinar você até se programa então hoje eu vou ficar sentado das oito às dez fazendo esse curso então basicamente já rodei muito o webinar perpétuo gosto muito do EverWeb aquela ferramenta da Webinar Jam a ideia é o quê? a ideia é você levar a pessoa para um workshop gratuito num horário específico ou você pode fazer just in time também a pessoa se cadastra já entra no webinar pelas minhas experiências eu não consigo concluir qual é melhor e qual é pior você deixar um horário na frente ou você fazer um just in time porque é meio controverso depende do produto depende de tal mas uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte que aí é um pouco do que o Frank faz o Frank Kern que é colocar o webinar uns dois, três dias na frente mesmo automatizado a pessoa se cadastra no webinar e aí você manda pela uma oferta de um produto de entrada qual a ideia que é? a ideia é pagar o lead porque se você consegue pagar o lead você consegue ter uma lista de pessoas assistindo o webinar sem custos então é como se fosse uma aposta grata uma free bet como se fosse então você chega mais tranquilo e aí você tem que vender alguma coisa que não conflite com a sua oferta do webinar porque o cara fala assim pô mas você está vendendo um negócio de 15 reais então assim não pode gerar esse conflito tem que ser muito diferente beleza aí você passa dois dias que ele chama de indoctrination que é processo de relacionamento e aí você conversa um pouco com o lead você manda um vídeo você explica alguma coisa e você sempre criando antecipação para o webinar no webinar aí também tem algumas linhas de pensamento dentro desse mercado por exemplo tem um cara que ele é o candidato maior especialista em webinar que é o Jason Flayden não sei se ouviu falar mas o cara ele é fantástico em webinar e ele fala que não pode levar mais do que 40 50 minutos ele é da linha do rápido rápido e eficiente o livro dele é ótimo inclusive de leitura mas tem outros que já preferem uma linha um pouco maior como é o caso do Conrado que os webinars dele nunca jamais em hipótese nenhum dos universos paralelos duraria 40 minutos é 3 horas 4 horas 5 horas por que? porque ele acredita nessa ideia de jogar muita coisa para a pessoa gerar muita autoridade para a pessoa e a pessoa fala caraca se ele fez tudo isso de graça imagina no pago enquanto o Jason é da linha de eu vou entregar só o suficiente para ele ficar com vontade de pagar certo ou errado é difícil dizer porque os dois são bem sucedidos eu acho que é mais uma questão pessoal de produto de nicho é isso mesmo tem gente que gosta de falar 4 horas é, exatamente e 40 minutos é um pouco perigoso também porque é pouco tempo então se você não falar certo o que tem que ser dito nesses 40 minutos se a cópia não estiver boa também vai ficar incompleto então assim são dois dois pesos duas medidas e aí beleza aí acabou o webinar você faz uma oferta one time offer uma coisa específica para quem está ao vivo para gerar o pico de conversão e escassez e aí depois você segue uma sequência de e-mails de recuperação assistir o replay para quem não assistiu e aquela coisa meio que de lançamento ah, vai fechar o carrinho vou tirar o bônus o preço vai subir e aí pum, acaba então o funil de webinar aí dá para durar em torno de uma semana e ele dá para vender produtos de auto ticket uma coisa que o pessoal tem feito muito fez recentemente até o Eric fez outras pessoas também muitos até gratuitos que é evento presencial então o evento presencial ele é um webinar mais mais vívido porque você está no local você vê as pessoas você mas é basicamente a mesma ideia leva as pessoas para um lugar faz esse processo de venda e abre uma oportunidade que seja exclusiva para aquele momento então evento ao vivo também tanto é né Bernardo que as vendas de mastermind as vendas de 50 mil 30 mil reais são tudo em evento ao vivo porque é o melhor lugar ali para você tirar essas vendas exatamente o que o Eric tem feito são esses eventos híbridos a transmissão gratuita de um evento acho que custa 100 reais o plano 6 em 7 que ele está fazendo e aí lá ele vai fazer oferta aí eu preciso até ver se é a própria fórmula a fórmula deu uma mudada de escopo inclusive de especificação recentemente mas eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu que eu vi no ano passado eu fui no novo mercado ao vivo no evento do Encaro de Carvalho da escola dele foi lá no espaço Transamérica aquele do lado da Barra Fund Expo Barra Fund acho que é o nome é colado foi de trás da estação Barra Fund aqui em São Paulo evento pra 4 mil pessoas 3 dias de evento das 8 da manhã até 6 da noite pesadão conteúdo direto duas pausas de manhã uma pausa de manhã uma pausa de tarde uma pausa de duas horas pra almoço pra night work não sei o que dizer bom o Encaro abriu pela primeira vez a mentoria dele ele não abriu a mentoria desde 2019 se eu não me engano janeiro de 2019 ou janeiro de 2020 acho que é janeiro de 2019 que custava 3 mil reais olha isso com o Joel J ele abriu a mentoria dele o Arena que é ele o Vinhas e o Jonatas que é da equipe do Ícaro ele fez o pitch na metade do segundo dia olha que loucura as pessoas acham que o pitch tem que ser feito ao final do evento não é verdade você precisa encaixar o pitch no momento de maior empolgação das pessoas então era uma palestra de cópia que ao final de falar toda a importância da cópia desse aspecto do marketing para o seu negócio ele fazia a oferta da mentoria que custava 25 mil e aí ele muito bom de oferta apresentou tudo o escopo tal, tal, tal e fez uma garantia imperdível e aí eu acho que realmente que ele quebrou a plateia e conseguiu emplacar 500 vendas era de até almoço lá com os organizadores não sei o que uma sarinha separada mas o que quebrou a plateia foi a garantia de que se você fizesse tudo o que tivesse no seu plano de ação e que ia ter um treinador pessoal te cobrando no WhatsApp para fazer semanalmente ao longo de um ano e não tivesse ganhado pelo menos o dinheiro da mentoria de volta eles devolveram integralmente então botaram essa mesa tipo real assim e vendeu 500 num evento de 4 mil pessoas estamos falando desde uma conversão de matemática matemática 4 mil 1 oitavo 1 oitavo é 12,5% isso 12,5% porra porra sinistra sinistra e você vê é uma coisa que não tem relação com o preço o pessoal às vezes fala assim vou fazer uma oferta mais barata para converter mais não tem relação com o preço oferta oferta tem que ser boa independente do preço o Conrado uma vez deu um exemplo sobre divórcio ele falou assim pensa o seguinte pensa que um advogado vai cobrar uma fortuna por um divórcio ele falou assim cara por que você está cobrando uma fortuna ele vai poder te dizer o seguinte olha se você não ir pagar uma fortuna você perder você vai gastar mais entregando a sua outra metade para o seu parceiro ou sua parceira e deu um exemplo de como você justificar um preço mais alto mas é bem isso então assim a pessoa tem que enxergar valor naquilo aí pô beleza vou pagar caro no advogado mas ele fazendo um bom trabalho eu economizo então as pessoas tem que ter sempre essa noção então não importa se é 5 mil 10 mil 20 mil 100 mil o que importa é o valor que está gerando é relação de preço e valor o Eric usa muito esse exemplo porque a fórmula custava 7 mil agora eu acho que a última turma foi lançada por 2,5 também é um preço caro mas 7 mil é outlier um dos produtos mais caros do nosso mercado se ele falava é o seguinte não existe preço alto existe valor baixo ou enfim ofertas colocadas para produtos errados e tal ou você não está conseguindo apresentar realmente aquilo que o seu cliente está precisando e ele explica o seguinte exemplo questão de prioridade se eu te falar agora que tem uma cobertura em Ipanema no Rio na praia de frente para a praia a venda por 100 mil reais você compra você ia falar compro você tem 100 mil não tem mas aí você ia correr atrás ia pedir dinheiro emprestado para o pai para o avô para os tios ia falar com os irmãos ia falar com o banco ia dar seus pulos nego 100 mil reais é uma cobertura em Ipanema e 100 mil reais é dinheiro só que é uma oferta muito boa para o valor daquele negócio você comprar por 100 mil aqui você vê tipo 2 milhões 3, 5, 7 milhões ali na frente falou dinheiro falou espécie mas pô se você quiser aproveitar uma cobertura de emprestado para a Ipanema a segunda é fina é de graça porque eu queria falar para você que eu vou vender esse lápis por 10 reais você não vai comprar esse lápis por 10 reais ele vale 2 mas 10 reais não é barato é pô 10 reais e aí é barato uma cerveja mas esse lápis não é 10 reais as pessoas não tem essa balança de peso e valor muito bem ajustada na cabeça delas isso você falou tudo cara agora por exemplo se você pegar esse lápis e você e você deixa eu pensar fizer alguma coisa com ele que seja exclusiva do Bernardo o único lápis que tenha isso sei lá você pintou alguma coisa nele se tornou exclusivo vai passar a valer muito mais que 10 reais agora então olha como o preço e valor é muito maluco se eu falar pra você que esse lápis aqui o Van Gogh usou ele pra fazer os primeiros rascunhos das pinturas dele automaticamente esse lápis vale 40 mil reais 40 mil dólares olha lá eu acho que milhões essa camisa que você está usando se essa camisa tivesse a assinatura do Cássio quanto valeria ela verdade exato então é tudo uma questão de valor percebido não é o seu produto que está caro é você que não está não está sabendo mostrar valor e como é que você mostra valor através de um funil bem feitinho seguindo as etapas fazendo a conscientização do lead que ele precisa que ele tem um problema e tal e funil cara não tem segredo porque são praticamente três etapas tem a esquerda em mais em menos mas assim três etapas você atrai as pessoas você retém se relaciona com elas você oferece o produto e faz a venda basicamente é isso atração relacionamento e venda não é nada complexo é que é um arroz com feijão que você tem que fazer bem feito é o rocket science que nem os americanos falam né é é um negócio que ali todo mundo sabe o que tem que fazer mas tem que fazer do jeito certo senão não vira e aí você também pode cada vez mais o que nesse processo aí sim dando uma complexificada você pode aí você inclui um order bump um upsell um cross sell um downsell aí começa a inventar um monte de coisa você pode também conectar funis que é uma coisa que basicamente eu gosto muito e são poucos no Brasil que fazem aí é divertido aí é brincadeira legal eu adoro por exemplo fazer lançamento sem investir no lançamento usando uma lista que já exista porque lançamento ele tem esse poder de converter muito ele tem de fato uma estratégia psicológica muito boa pra vender muito questão de escassez de urgência etc e aí só que beleza só que você gasta muito dinheiro às vezes você coloca 100 mil reais pra trazer 20 mil leads pra você vender 1% e assim etc agora se você já tem uma lista de um outro funil você conecta e faz um lançamento toda a sua venda desse lançamento vai ser positivo porque você não investiu nada pra ele e aí a pessoa ela não comprou um lançamento depois que você fala 5 mil aí você já engata um funil de um produto de 500 que vai ser um downsell e aí você pode fazer uma coisa que eu tô gostando muito de fazer que até tem um livro vendido pra galera que é o ESC do Ryan Levesque que é inspirado é um dos experts em segmentação mas basicamente o que ele fala é muito básico é que é um básico que nem todo mundo faz que é difícil de fazer apesar de ser simples que é basicamente segmentar então ele usa muito questionário aí dependendo da resposta que você dá no questionário você ganha uma tag aí de acordo com essa tag você tem uma comunicação diferente do outro às vezes pra vender o mesmo produto só que você vai ramificando a comunicação então se o cara já fatura você falar uma coisa diferente do que o que não fatura mas os dois pra vender o mesmo produto olha como é ficando mais complexo então o funil ele é lindo eu particularmente sou fã empeterado assim de funil porque você pode brincar demais os limites hoje com automação você pode enviar a carta automática na casa das pessoas você me mostrou muito legal a pessoa preenche o endereço no checkout normal já vai pra ferramenta a ferramenta já manda uma carta chega uma carta na casa da pessoa então como você pode usar essa carta pra gerar valor na experiência pra vender um outro produto isso vai conectando e vai virando um transpar exatamente mas estamos assustando as pessoas vamos voltar o passo atrás pra encerrar nosso podcast obrigado a todo mundo que escutou até aqui vamos então passar um funilzinho simples que qualquer produtor especialista estrategista ou copywriter você que está aqui escutando a gente qualquer um pode fazer qual o primeiro funil que você sugeriria o mais lean mais enxuto bonitinho possível pra pessoa fazer tá bom bom se a pessoa quiser um complexo ela pode contratar a gente a gente faz todas as etapas deixar perfeito pra pessoa mas se ela quiser fazer um simples um que eu acho simples seguro sem muitos riscos que você consegue de boa como se você estivesse indo com a família pra praia num dia de sol se tiver que trocar o pneu você vai trocar o pneu sorrindo se tiver que ir parar pra abastecer você vai comprar uma cerveja na conveniência basicamente é o que? é fazer uma página de captura nessa página de captura você oferece alguma coisa de graça pra pessoa inserir o e-mail ou o whatsapp aí você joga tráfego pra essa página pode ser tráfego orgânico tráfego pago indicação enfim você pode usar várias estratégias criando seu orçamento e nessa página na página seguinte da página de obrigado você oferece um produto de entrada pra essa pessoa um produto de entrada barato uma coisa assim que pode ser dá pra testar preço dá pra testar uma coisa que eu gosto de fazer 9, 19, 29, 49 quatro preços e aí na própria ferramenta ela explica e aí o que muita gente erra aqui que você não pode errar a oferta mesmo sendo 9, 19, 29 reais ela tem que ser desumana ela tem que ser uma oferta sinistra você tem que é como se você fosse dar um tiro de 12 numa formiga então você garantir que a formiga foi exterminada alô copywriters vocês precisam saber o nome disso tá o nome disso é no brainer é uma oferta tão boa que o sujeito não precisa ter cérebro pra aceitar ele fala nossa eu comprei ih nem pensei foi lá e comprei lembre-se no brainer isso aí tem que ser um absurdo que a pessoa até acha estranha caraca o cara tava maluco quando ele fez isso então é o que eu falo também pro pessoal ela tem que ser naturalmente injusta mas injusta pra você você tem que olhar pra quem e falar assim eu não deveria tá cobrando isso então quando você chegar nesse ponto é que a oferta realmente foi no brainer aí beleza a pessoa então vai comprar esse produto de entrada aí no carrinho inclui um order bump então já inclui um outro produto de mesmo preço mais ou menos 19, 10, 20 que seja alguma outra coisa interessantíssima que a pessoa pode comprar e aí esse order bump ele vai ter uma conversão na faixa de 10 a 30% de quem comprar o produto de entrada então você tem um incremento muito bom aí bom já aumentou o ticket qual que é a ideia desse produto de entrada é vender muito volume então você vende muito vende em grande escala pra você ou zerar o seu investimento você ficar no 0 a 0 ou ter um prejuízo pequeno mas o objetivo do produto de entrada nunca é ter lucro se você tá tendo lucro pro produto de entrada você tá fazendo errado tem que escalar mais tem que escalar até parar de ter lucro porque o objetivo dele é o que? é trazer muita gente pra oferta principal então a oferta principal vem como? ela vem na sequência de e-mails sequência de SMS Whatsapp mas você pode escolher que tem o objetivo de vender essa oferta principal que é a mais robusta do seu negócio que em inglês o pessoal chama de core offer então o projeto de entrada é o front-end ou clipwire e o produto principal é a core offer aí beleza esse é o que tem que vender e te dar maior lucro possível ali é o que tem que ter escala e lucro e ao fim desse seguindo esse produto aí vem o maximizador de lucro que é o produto mais caro que vai te dar posicionamento e que vai te trazer mais lucratividade de fato porque pra chegar ali você não pagou mais por aquele dia já tá pago das etapas anteriores então ele vai custar dois mil três mil cinco mil dez mil e aí você dessa forma consegue vender dez de dez mil já são sem pau então esse é o funil mais básico mais simples mais tranquilo por quê? porque você pode ir ajustando ali no processo ah o produto de entrada tá vendendo melhor por doze então vai ser doze ah a offer não tá saindo tão legal porque falta bonos adiciona bonos então você pode mexer em todas as etapas né tranquilamente então esse é o funil mais básico possível página de captura algo grátis front-end pqa é baratinho order bank nele depois com a offer e aí uma mentoria alguma coisa mais cara bacana e eu vou passar pro pessoal um funil de conteúdo que às vezes a pessoa ela é um profissional liberal e não sabe não tem um produto pra oferecer ou não tem uma estrela de produtos o que que eu faria se eu fosse oferecer um produto profissional liberal uma nutricionista com um personal médico tal eu faria uma uma sequência de e-mails de dez dicas infalíveis dez coisas que você precisa saber alguma coisa bem bem profunda bem feita bem estruturada tal total um e-mail de umas duas páginas de word assim de umas duas laudas vamos lá paginazinha de captura jogaria tráfego pra essa página olha se inscreva pra receber minha sequência durante trinta dias de três em três dias você vai receber um e-mail com uma dica infalível para emagrecer até o verão tal 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 aí você coloca um timer nos e-mails independe do dia do mês se o cara se inscrever hoje ou se o cara se inscrever no dia cinco o cara vai receber de três em três dias ao longo de trinta dias então toda vez então a cada três dias o sujeito vai lá vai receber o e-mail automático porque já está programado na sua ferramenta de automação ao final do décimo e-mail você vai ver que as taxas de abertura são muito altas desse tipo de lista porque o cara quis se inscrever para receber a parada gratuita vai ser próximo de quarenta às vezes sessenta por cento se vê organicamente que é uma taxa super alta vai diminuir evidentemente ao longo dos e-mails mas vai chegar no último e-mail o cara vai abrir vai estar lendo vai estar empolgado vai ter curtido fazer parte dessa lista com você no final você vai falar olha esse aqui é o final espero que você tenha gostado tenha sido útil pra você se você gostou comenta lá no instagram marca com a hashtag tal e se você quiser assinar os meus serviços o meu produto se quiser conversar me chama no whatsapp vamos bater um papo pra entender suas necessidades pra ver se eu posso te ajudar ou não aí você pode engatar por exemplo o funilzinho de sessão estratégica aí você vai faz uma reunião com o sujeito ele explica o problema dele você explica a sua solução vocês acordam o preço e tchau funilzinho simples bem feitinho você vai precisar de uma página dez e-mails um número de whatsapp comercial tá pronto boa inclusive às vezes não precisa nem chegar no fim às vezes as dicas estão tão legais que a pessoa vai por vida espontânea vontade mandar uma mensagem caramba essa dica foi ótima ou então a dica de ontem eu coloquei em prática foi incrível como eu passo uma consulta com você então assim é um negócio que naturalmente já dá resultado é feito colateral desejado isso e além do mais o que você falou Bernardo se a pessoa ainda não converter ao fim dos dez dias você tá com uma lista e aí você pode fazer o que? engatar essa pessoa num outro funil que é aquilo que a gente tá conversando sobre conectar funil então o importante é você ter o contato porque quando você tem o contato você pode fazer o que você quiser você pode ir testando você pode ir jogando a pessoa com funis diferentes é ah eu quero lançar um produto X da sua cabeça você faz uma pesquisa com eles você já faz algumas calls ver quem tem interesse então o importante é você ter audiência né ter pessoas ali nossa valiosa até uma curiosidade né Bernardo a gente tá falando de produto de entrada o fórmula de lançamento ele é considerado o produto de entrada mais caro né do Brasil porque antes era sete mil que era né agora é dois e quinhentos mas independente disso o que poucas pessoas percebem é que o fórmula é um produto de entrada porque o Erico ele não é multimilionário com o fórmula em si é multimilionário com a sequência do funil e as pessoas não percebem por quê? porque o fórmula é o produto de entrada e aí você vai pro evento presencial e aí tem o Insider que é o produto de médio ticket dele que é 30 pau é 50 pau 50 pau e o Mastermind dele que é o produto lucrativo maior que é 200 100 pau é 100 200 mil então olha só que doido né então assim o produto de entrada não necessariamente precisa ser 9 reais das vezes igual o serviço que você falou serviço de um profissional autônomo pode ser mil dois mil dez mil então o preço não importa gente o valor pensei sempre nisso exatamente valor alto preço baixo é assim que se vende no mercado minha diretoria prazer prazer falar contigo Vitor meu querido valeu demais nosso segundo podcast primeiro nem tá no ar ainda já estamos gravando o segundo tá no ar tá no ar tá no ar já tá no ar sim hein é sucesso maravilha cara valeu demais obrigado mesmo é tamo junto nesse pirão e considerações finais bom galera se vocês gostaram se você gostou né você que tá assistindo a gente você pode seguir por dois caminhos agora você pode você mesmo colocar em prática né e aprender nas ferramentas ou as empresas amunças etc e fazer os funilzinhos ou o funil que eu falei se você tiver mais produtos ou o funil do Bernardo se tiver um produto só se for um serviço um desses dois funilzinhos você já vai começar a ter lucro você pode fazer sozinho ou então você pode falar com a gente nós faremos esse processo todo pra você a gente vai te ajudar até mesmo na concepção do produto se você não tiver produto vão te guiar na criação dos módulos pra deixar persuasivo todo o processo a gente gosta de pegar projeto seja do zero que já esteja em andamento então é só chamar um de nós dois ou entrar lá na nossa página da agência e que a gente marca um horário de conversa pra tornar isso realidade eu acho que esse caminho é melhor né Bernardo porque a pessoa vai ter muito mais economia de tempo economia de dinheiro também que vai parar de bater a cabeça parar de comprar curso já vai comprar uma coisa que vai ser feita então assim depende de você né dois caminhos aí ou tenta por conta ou chama a agência resposta direta isso aí mande uma DM pra gente que ou eu ou o Vitor respondemos não temos essa coisa de equipe não bicho aqui é nós dois da raça que respondemos então aproveita enquanto ainda é assim fala com a gente a gente a gente marca uma reunião entende o seu negócio desenha os seus funis e prepare-se para ter lucros impensáveis outrora aí sim obrigado Bernardo bom acarajé abração meu querido bom acarajé não pede acarajé quente não vou pedir mais pelo amor de Deus valeu meu querido até a próxima valeu